Bom dia, meu nome é José Cícero Gonçalves e o tema da minha, do meu seminário, da apresentação do meu seminário vai ser sobre a resolução do CONAC de número 47 de 26 de abril de 2021. Na introdução temos a resolução do CONAC de número 47 de 26 de abril de 2021, trata dos procedimentos para a declaração de interesse público e social em arquivos privados que contenham documentos relevantes para a história, cultura e desenvolvimento nacional. Ela estabelece diretrizes e requisitos para solicitar a declaração, desde a identificação do solicitante até a decisão final, além de definir os deveres do proprietário do arquivo. A resolução, publicada como resultado do processo de revisão e atualização das normas anteriores, com o objetivo de promover maior agilidade de segurança jurídica e participação de diferentes partes interessadas, no reconhecimento da importância dos arquivos privados para a memória nacional. Na seção 2, o conteúdo da resolução do número 47. Vai ter sete pontos que recolher. Então, o destinatário da solicitação. Conforme indicado no artigo 3º do parágrafo 1 da resolução de número 47-2021, a solicitação deverá ser apresentada ao Conselho Nacional de Arquivos, o CONAC, com o processamento técnico perante a Comissão de Avaliação de Arquivos Privados, o CAAP. 2. As informações e a documentação necessárias do artigo 3º, parágrafo 3º, elenquem as seguintes informações e documentação necessárias. Identificação e qualificação do solicitante, domicílio, endereço ou sede do solicitante, justificativa da solicitação, identificação e qualificação do proprietário ou detentor do arquivo, localização do arquivo privado, descrição do acervo e de suas condições de conservação física. 3º, verificação das informações. De acordo com o artigo 3º, parágrafo 4º, a CAAP verificará o entendimento das informações e documentações previstas, no parágrafo 3º, com o auxílio do COAC, do Arquivo Nacional. Continuando no conteúdo da resolução número 47, 4º, a complementação das informações do artigo 4º determinará que o solicitante poderá complementar as informações em 15 dias sobre pena de não prosseguimento da análise do arquivamento do processo. 5º, recursos. Conforme disposto no artigo 4º, parágrafo único, caberá o recurso da decisão de arquivamento do processo em uma única instância ao presente do CONAC. 6º, da solicitação. Artigo 5º, trata da instrução de emissão do parecer técnico pela CAAP que, sobre a solicitação, caso haja prosseguimento. 7º, decisão final. Artigo 11, prevê que, após a deliberação favorável do CONAC, o processo segue para a homologação do presente do CONAC e a apreciação do Ministro do Estado da Justiça e Segurança Pública para a declaração do interesse público ou social. Explanando ainda e seguindo a segunda sessão da resolução número 47, a sociedade emite, mediante a pessoa física ou jurídica, o Interfederativo faz o pedido e inicia o processo, o CONAC dá andamento ao processo e encaminha para a avaliação do CAAP. A CAAP, se precisar, pede ajuda ao Arquivo Nacional, com a COACO. A CAAP dá o seu parecer. O CONAC te libera. Se positivo, encaminha para o Ministro do Estado da Justiça e Segurança Pública. O Ministro do Estado de Segurança Pública declara o interesse, mediante ato formal, como uma portaria. Se negativo, o processo é arquivado. Na sessão 10, temos a trajetória da resolução do CONAC, número 47. Até 2020, o CONAC possuía a resolução número 17, que regulamentava os procedimentos relativos à declaração de interesse público e social de arquivos privados e pessoas físicas ou jurídicas que contivessem documentos relevantes para a história, cultura e desenvolvimento nacional. Com a publicação do Decreto 10.148 de 2 de dezembro de 2019, vários dispositivos do Decreto 4073 de 3 de janeiro de 2002, que regulamentava a Lei nº 8.159 de 8 de janeiro de 2021, foram alterados, abrangendo a Pública Nacional de Arquivos Públicos e Privados. Em sua 97ª reunião plenária, realizada em 29 de outubro de 2020, o Plenário do CONAC aprovou alterações da resolução número 17, de modo a alinhá-la às modificações inseridas no Decreto 4073 de 2002. Ainda continuando na trajetória da resolução do CONAC, número 47, posteriormente, dia 22 de dezembro de 2020, publicada a resolução número 46, que altera a resolução número 17, dia 25 de julho de 2003, do CONAC. Após essa alteração, o gabinete do Ministro do Estado da Justiça e Segurança Pública identificou a necessidade de que a resolução fosse avaliada por sua consultoria jurídica para efetuar alguns ajustes. Após análise pela consultoria jurídica, a resolução precisou ser ajustada, resultando na publicação do número 47, a qual revogou as anteriores resoluções de número 17 e 46. Outra explanação, ainda continuando na trajetória da resolução número 47, temos duas bases legais, que é a lei e o decreto, a lei 8.159, de 1991, que é a lei federal, que dispõe sobre a política de arquivos públicos e privados. Em seguida, temos o decreto 4.073, de barra 2002, que é um decreto federal, que regulamenta essa lei nos aspectos dos arquivos, do interesse dos arquivos privados. Em seguida, temos o CONAC, com a sua resolução normativa, dia de número 17, de 2003. Em 2019, com o decreto 10.148, que é um decreto que regulamenta a lei 8.159, ela alterou alguns artigos e incisos que foram incluídos e revogados dentro desse decreto, o qual criou a resolução número 46. E essa resolução número 46 teve uma muita insegurança jurídica sobre ela. Então, ela teve que ser reformulada para a de número 47, o que revogou a 46 e a 17. Os principais contrastes entre as resoluções, aí dividi em quatro, os aspectos, o órgão emitente para declaração, grupo de avaliação, o trâmite pessoal e os prazos, no qual temos que antigamente era feito por decretos presenciais, que começaram na resolução 17, enquanto na resolução é feita pelo ministro do Estado da Justiça e Segurança Pública. E tem uma comissão técnica de avaliação permanente composta por serviço do Arquivo Nacional da Biblioteca do IPHAN, enquanto na resolução 47 é a comissão de avaliação de assentos privados, com três membros a cinco membros da sede do Rio de Janeiro, enquanto na 17, após a comissão do processo, segue para a presença do plenário do CONAC e o Presidente da República, e na 47, após o CAAP, dá o procedimento e segue para o Presidente do CONAC e ministro do Estado de Segurança Pública, aí temos uma comissão de 90 dias para se manifestar, no CAAP tem 90 dias para se manifestar e com a possibilidade de prorrogação. aí essa formulação se deu primeiramente na reunião do CONAC, essa reunião não tem vídeo sobre essa reunião, porque foi também uma reunião virtual que teve no plenário, então só temos a ata para a comprovação desse evento que alterou a resolução número 17. Então vamos lá, na ata da 90ª reunião plenária ordinária do Conselho Nacional de Arquivos do CONAC, a representante dos arquivos públicos municipais, Nádia Cugio, demonstrou uma situação factual do arquivo público São José do Campos, que recolhe acervos privados sem a declaração de interesse público, e ela propõe uma proposta de medidas em casa de descumprimento em termos de doação como Estado de Conservação do Acervo. Em seguida temos a senhora Neide Surgir, que era na época a presidente do CONAC, que fez a ponderação, que a comissão não poderia ter, não tem capacidade para monitoramento após a declaração de interesse. Em seguida temos Beatriz Cuccini, representante de instituições de ensino e pesquisa, organização e instituições de atuação da área de tecnologia, informação e comunicação de arquivologia, história e ciência e informação, e relatou um procedimento adotado em outras instituições. No seu relato, a experiência do Instituto Brasileiro de Museu Ibram, em normatizar a declaração de interesse público e sugerir o contato com o Instituto, uma troca de informação. Enquanto isso, temos o plenário em geral, que fez a discussão da proposta de avaliação dos recursos do procedimento de declaração de interesse público, já efetivados no CONAC, que eram os decretos, e entrou para votação e aprovação. É aprovada a alteração de forma... É aprovada a alteração de forma da resolução do número 17, em decorrência do Decreto 10.148, barra 2019. E na sétima sessão temos os arquivos privados declarados em interesse público. São 20 acervos. Em 14 anos, sobre decreto presidenciais, foram 16, a maioria no Rio de Janeiro. Os atos normativos também, a maioria são todos no Rio de Janeiro. Uma vantagem sequencial para o Rio. E nas considerações finais temos A resolução permite a participação de diferentes interessados no processo, avalia criteriosamente os acervos sob viés técnico, estabelece prazos e recursos previstos em lei. Sua formulação se deu após amplo debate no âmbito do CONAC, levando em conta a legislação vigente e experiências exitosas em outros órgãos. A nova norma atualiza o procedimento anterior consolidado, possibilitando maior agilidade e segurança jurídica, reconhecimento da relevância dos arquivos privados para a memória nacional. Destaca-se também um caráter consolidador, democrático, técnico, adotado pela resolução número 47 do CONAC, no trato deste importante assunto arquivístico. Em seguida temos as referências. A coletânea é o que possui As portarias, os decretos, as leis que foram utilizadas. A ata é o que trata sobre o registro que houve naquela local para a alteração da resolução número 17. E também temos aqui os arquivos declarados. A disponibilização do site, quem quiser ver lá os 20 arquivos declarados, e seus pareceres pela CAAP. Muito obrigado a todos e tenham um bom dia.